A Serra da Gardunha é dominada por xisto, granito e muitas fontes de água, como por exemplo o Rio do Ouro, o Cresa. A Gardunha coloca-se em paralelo com a sua irmã maior, a Serra da Estrela, e tem igualmente uma vasta área que o homem não conseguiu dominar. É verdade que há castros, como em Castelo Velho e vestígios da Idade do Bronze, mas, próximo dos mil metros de altitude, encontramos encostas áridas e rochosas. O homem foi obrigado a retirar-se, deixando para trás ruínas, como as do Corral, ao lado do Castelo Velho. Até outras construções mais recentes, como a Casa do Guarda da Mata. Na solidão, a natureza tem-se divertido a esculpir rochas, pequenas ou enormes, mas com formatos que nos despertam a atenção e que atribuímos o nome. Cabeça do Galo e Cabeça do Soldado são dois exemplos que se destacam entre vários afloramentos rochosos. A Cabeça do Galo é mais visível e quem vai andar numa nova atração, o baloiço, que foi colocado próximo de uma escarpa, rapidamente observa a rocha, que se encontra num equilíbrio instável e com uma abertura no meio. Um pouco mais abaixo, o mirador do Castelo Velho, também se destacam várias formações graníticas na ampla paisagem para o vale. Ali daquele mirador, se calhar consegue ver as serras mais para norte e oeste? Também tem as formações das pedras ali, tem o mirador, é mais para ver também essa formação granítica. A Inês e o André estavam a caminhar nesta parte da Serra da Gardunha, próximo do lor e sal do campo. Para além dos miradores e da excelente vista, também eles se surpreenderam com a singular morfologia das rochas. É verdade, por acaso aqui até a nível da observação é do que se vê mais. Dá para ver bastante parte geográfica. Eu gosto disso, dessa área. Próximo do local onde instalaram o baloiço, destacam-se vários blocos graníticos dispersos, uma paisagem crua, a natureza em estado puro. Do longe parece uma arena lunar. Há uma grande diversidade da morfologia das rochas. A pedra bolideira, o caos dos blocos, o bloco fendido, o soldado, um rochedo com um umbigo, várias bolas redondas. Uma é toda lisa de um lado e na outra faça está decorada com veios em remoinhos. São inúmeras formas de pequenos blocos às carpas imponentes que ocupam o vazio do cume de monta. Daqui vemos ainda os novos visitantes a andar do baloiço e ao longe o alto de Monsanto, onde a força do granito foi domesticada pelo homem. Aqui não, o vento corre livre na crista do Castelo Velho. O que é isso aí? O que é isso?